Há 30 anos, Celso Furtado lamentava o que ele chamou de a construção interrompida do país. Foi o título que deu um livro publicado na época, em 1993, Brasil, a construção interrompida. É que o país vinha de uma longa crise da dívida externa que desorganizar a economia e interromper a trajetória de desenvolvimento nacional. Hoje, no início da terceira década do século XXI, o nosso desafio é muito maior, muito maior do que aquele que Furtado diagnosticou na época. Trata-se de interromper a destruição da economia, do Estado, do potencial de desenvolvimento, das políticas sociais, da educação, da cultura, da Amazônia, do Pantanal. Em suma, a destruição da nação brasileira, que se encontra ameaçada em várias frentes. A destruição do Brasil, a destruição da civilização brasileira seria uma perda irreparável para o mundo, ainda que o brasileiro nem sempre se dê conta disso. Eu vivi cerca de um terço da minha vida no exterior e, nessa longa vivência no exterior, adquiri, em relação ao país, a distância que é indispensável ao conhecimento e ao afeto também. Eu tenho condições, talvez, de estabelecer contrastes entre o brasileiro e outros povos que muitos brasileiros não têm ou não apreciam-se suficientemente. E, do alto dessa longa vivência fora do Brasil, eu quero declarar de frente erguida que, até os nossos defeitos, são qualidades vistos sob certo ângulo, até defeitos célebres do Brasil podem ser vistos como fonte de qualidades. A nossa desordem, por exemplo, a famosa desordem brasileira. Muitos estrangeiros ou brasileiros estrangeirados lamentam o fato do Brasil não ter a disciplina um ponto forte. Ora, pode-se dizer, com tão ou mais razão, que a indisciplina é o forte do brasileiro. Indisciplina, imaginação, criatividade, tudo isso se liga, de alguma maneira, para criar um potencial de transformação que o brasileiro certamente tem. O nosso lema, o lema da nossa bandeira é aquele lema positivista, ordem e progresso. Bem que poderia ser desordem e progresso. A desordem e o desequilíbrio que levam ao desenvolvimento e ao progresso. E a desordem, ainda mais, é um ingrediente indispensável do charme brasileiro. Bem, sei que há os que sustentam que pouco ou nada se pode esperar das nações jovens e emergentes como a nossa. Essas nações teriam, supõe-se, todos os defeitos das nações antigas e mais esse, a imaturidade. Mas não seria o Brasil uma exceção a essa regra? Chico Xavier e Stefan Zweig escreveram livros sobre o Brasil muito conhecidos. Chico Xavier deu ao seu livro o título Brasil, Coração do Mundo. E Stefan Zweig deu ao seu título Brasil, um país do futuro. Eram dois sonhadores que acreditavam ter visto em nosso país algo de diferente, algo de promissor. Os tempos sombrios que atravessamos dificultam muito a percepção das nossas qualidades. Poucos imaginariam, mesmo aqueles que não nos tinham em grande conta, que o Brasil entraria em tal decadência e desceria a níveis tão baixos nos anos recentes. Mas enfim, queria dizer a vocês, não é próprio das grandes nações passar por grandes provações? A China passou por seu famoso século de humilhação. A França pela derrota de 1940 e pela República de Vichy. A Alemanha pelo nazismo e a derrota na Segunda Guerra. Os Estados Unidos pela Guerra Civil sangrenta. A Rússia pelas invasões napoleônica e hitlerista. E por Boris Yeltsin mais recentemente. Todas essas grandes nações se reergueram para continuar imprimindo a sua marca original ao caminho da humanidade. Brasil, Coração do Mundo. Brasil, País do Futuro. São formas diferentes de expressar a visão de que o Brasil, por sua história, sua cultura, sua dimensão, sua diversidade, está destinada a desempenhar um papel único no mundo. O Brasil tem, queria dizer a vocês, uma vantagem imensa em comparação com a grande maioria dos países. A extrema diversidade como princípio constitutivo. É quase como se reuníssemos dentro de nós todas as principais nações, dentro da nossa formação. O Brasil é um país, portanto, inerentemente global, enquanto tal, posicionado para dar uma contribuição singular à civilização mundial. A nossa diversidade original. Em seguida, a tendência à miscigenação, à mistura, ao ecletismo, ao sincretismo, criaram um capital original inesgotável, um poço sem fundo de valores, perspectivas e imaginação. Portanto, coragem para enfrentar esses tempos sombrios. Com o leanismo e obra de o qual é um competitivo. Com o leanismo 2A. O que é isso?